Música Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama mais uma vez com gratíssima satisfação A nossa psicóloga do sorriso, doutora Fernanda Antunes da Oralcim Fernanda, bom dia! Bom dia, bom dia a todos os ouvintes aí Esse título que foi me dado já está fazendo sucesso Agora me diga por quê? O porquê do psicóloga do sorriso, né? Acredito que muita gente sabe, toda quarta-feira faz um certo tempo Eu estou aqui no programa junto com o Alexandre, de manhãzinha, logo depois da mensagem do dia E foi algo nessas conversas nossas de todos os dias O Alexandre levantou esse comentário do psicóloga do sorriso Para como o sorriso interfere muito na nossa autoestima E tem muitos pacientes que às vezes chegam e eu contava muito essas histórias para ele Até ele ter essa ideia dessa brincadeira, né? Porque tem muita mulher às vezes que chegava para a gente falando assim Que fazia anos já que não passava um batom Que fazia anos já que não sorria para uma foto Alguém falava assim que evitava de tirar foto com familiares Em algum churrasco de família, tudo isso Exatamente por conta da autoestima Então, eu falo que além do sorriso, dessa transformação Exatamente, é muito necessário a gente ter esse olhar para a pessoa Que não é só o dente, só a mastigação que a gente vai estar devolvendo É autoestima, então a gente brinca que a gente tem que ser um pouquinho psicóloga também Tem que dar esse espaço para o paciente poder se abrir Poder falar, ter essa confiança com você Porque a gente vai fazer essa transformação aí não só na mastigação, né? Mas também na autoestima Na última vez que nós conversamos Nós até brincamos também sobre uma questão técnica Que é muito relevante Que é a questão da dentadura Certo Lembra? E uma propaganda muito antiga, muito antiga mesmo Era da corega Lembra daquilo? Use corega, né? Que é para evitar alguns acidentes, como nós comentamos O sujeito vai dar aquela gargalhada gostosa De repente, a parte de cima da dentadura cai Exatamente Ou está na praia lá, igual a gente falou lá A onda leva E aí você vai ficar 10 dias na praia Vai ficar 10 dias sem dente lá na praia Revela aquela... Às vezes aquele sorriso, né? Mas você tem um sorriso tão bonito O sujeito para de sorrir, né? Exato E Otávio, tem muita gente que esconde A família não sabe que a pessoa usa prótese Porque fica refém aí do corega Daqueles fixadores que você tem que colocar ali em cima, né? E morre de vergonha Tranca o banheiro toda vez na hora que vai escovar o dente Que vai tirar E é uma realidade isso Isso aí é meio... Agora, existe uma relação disso com o que você acabou de colocar Que é a questão da qualidade de vida Que é a questão do pessoal... Tem alguns que chamam de amor próprio, né? Da vaidade da pessoa Eu pergunto a você Quem tem dentadura? Pode migrar para implante? Com certeza Com certeza Eu sei que tem muita gente que às vezes está ouvindo Ou está aí em casa Que já usa dentadura há bastante tempo Às vezes mais... Perdão Mais de 20, 30, 40 anos quase Usando dentadura E acha que esse é o fim Ah, já estou usando dentadura Não tem mais solução E existe Hoje em dia Um dos tratamentos que a gente mais faz lá na clínica Que é o que a gente chama de protocolo, né? É o que? Você fazer alguns implantes Que você vai conseguir devolver todos esses dentes De maneira fixa para o paciente de novo Então esquece isso De você ficar às vezes refém De um corega De um fixador Ou às vezes evitar de dar uma gargalhada De entrar ali no mar Com medo de subalançar É realmente devolver Tanto essa autoestima Como principalmente A segurança do sorriso Tem gente que às vezes evita De ficar conversando De ir em algum churrasco Era uma pessoa E tem muito paciente que me conta isso Nossa, está todo mundo começando a perceber Porque eu era uma pessoa tão sorridente Que fazia piada Que estava no meio de todo mundo ali Puxava bastante conversa E hoje em dia eu estou mais retraído Não converso mais tanto Mas é porque eu estou sentindo Que minha dentadura está ficando mais folgada Parece que agora está ficando mais fácil Dela soltar E realmente isso acontece Olha, você falou uma coisa muito interessante E eu queria até me reportar Para quem usa dentadura Que essa questão da dentadura Que vai afrouxando É muito importante Porque as pessoas que a usam Ele vai buscando aquele hábito De ajeitar a dentadura Principalmente na parte de baixo Pensando que as pessoas não percebem Então se você está usando dentadura Querendo que as pessoas não saibam Vão acabar descobrindo Porque se ajeitar a dentadura Ou seja, empurrando o dente Ou faz um gesto com o maxilar Um barulho, às vezes Um barulho, aquele papoafo Exatamente, exatamente Mas você falou de um tipo de implante Esse tipo de implante Que substitui a dentadura Você falou Alguns dentes são colocados Então Quem, por exemplo Já não tem todos os dentes Sei lá, de cima ou de baixo Perfeito Ele precisa recolocar O implante é um por um dos dentes Para refazer isso? Não Até porque Geralmente em casos Que a pessoa já perdeu todos Já está usando uma dentadura Há muito tempo Geralmente Exato Geralmente a gente não vai ter Tanto volume ósseo ali Então a indicação não é você devolver Implante dente a dente Que a gente fala Por isso que a gente Hoje em dia Se usa o nome de protocolo Então através de alguns implantes Parte de cima Geralmente entre 4 e 6 implantes Parte de baixo Geralmente 4 implantes A gente já consegue Parafusar e devolver Todo esse sorriso fixo de novo Essa quantidade de implante Principalmente vai depender do osso Porque como a gente falou Que a dentadura vai ficando folgada Por que ela vai ficando folgada? Não é porque ela está desgastando Isso acontece Também acontece Mas a dentadura por dentro Vai ficando folgada Porque a nossa gengiva está diminuindo A nossa parte óssea está diminuindo Isso é super importante Isso é super importante As pessoas às vezes Quando vai envelhecendo Não percebe isso Que a gengiva começa a encolher E os ósseos dos maxilários Também vão retraindo É só todo mundo fazer Eu falo assim É só fazer algo simples Às vezes você tem uma falha Lá no fundo Que faz bastante tempo Que já perdeu um dente Lá no fundo Que esteticamente Não está atrapalhando A gente está achando Que não está interferindo Passa a língua Nesse lugar Onde já perdeu o dente Há mais tempo Eu tenho certeza Que você vai sentir Que é uma gengiva Que ela está mais fina E até mais baixa Do que se você comparar Com o restante da boca Isso acontece Seja para um dente Que foi perdido Seja para um grupo Seja para a boca toda Então consequentemente Todos os dias Está tendo essa diminuição De osso ali embaixo E ao longo do tempo Isso interfere No uso de uma dentadura Porque se está diminuindo o osso Vai diminuir na gengiva Que é o suporte ali Da dentadura E para um futuro implante também Porque se está diminuindo o osso Consequentemente Vai ficando um pouquinho Mais difícil Da gente conseguir fazer O implante ali Claro que não é impossível Porque eu sei que tem muita gente Que às vezes já foi Em algum dentista Ou já pesquisou na internet E falou assim Ah, eu que faz aí 35 anos que uso dentadura Não tem solução mais para mim A minha gengiva já está tão fininha Que ela sumiu Eu passo a língua aqui Eu nem sinto nada Minha gengiva já foi embora Então acabou Todas as minhas possibilidades De fazer implante Não é uma realidade Não é Não é uma realidade A gente precisa analisar Exatamente Como está a parte óssea Não é só passando a língua ali Ou achando que a gengiva diminuiu Que às vezes não vai ter osso suficiente Parte de baixo Principalmente Que é o lugar Que mais incomoda a dentadura Que até você mesmo Deu esse exemplo aí Que geralmente todo mundo para Fica tentando ajeitar A parte de baixo, né Porque é o lugar Onde a gengiva mais fica fininha Mais vai sumindo ali E a língua fica atrapalhando ainda É o lugar que geralmente A gente vai ter mais osso E um osso mais duro Excelente Para poder trabalhar com implante Agora Uma das A alternativa do enxerto Seria uma das soluções? Sim Seria uma das soluções A gente até estava comentando Antes do Ao Vivo aqui Em casos de enxerto Hoje em dia Está cada vez mais difícil Assim Da gente precisar Fazer uma indicação De grandes quantidades De enxerto Que a gente vai ter que tirar Osso de alguma outra região Do próprio paciente Para colocar na boca Porque existem aí Cada vez materiais melhores Artificiais Para a gente pôr no lugar E também técnicas De implantes Mais avançados Que a gente consegue Fugir do enxerto Que é o que a gente chama De implante zigomático Hoje em dia Por exemplo Para a parte superior Quando a gente já perdeu Bastante osso Então As vezes algum dentista Já falou para você Que você vai precisar De muito enxerto Ou que não tem a possibilidade De fazer implante Hoje Com a técnica De implante zigomático Que são implantes mais longos O osso zigomático É esse osso aqui Que geralmente a gente fala Que é a maçã do rosto Onde a mulherada Passa blush E tudo Aqui Geralmente a gente Mesmo que a gente Tenha perdido o dente Há mais tempo A gente vai ter Uma manutenção Desse osso Muito boa Então a gente usa Implantes extra longos Que a gente fala Que são implantes zigomáticos Para fazer a ancoragem Aqui Nesse osso Da parte superior Não é necessário Enxerto O tempo de cicatrização De recuperação É muito mais rápido Hoje em dia E a possibilidade Até da carga imediata É uma realidade superior Até no implante zigomático Então as vezes Eu sei que tem gente Que deixa o tratamento Porque ah Ouvi falar disso De enxerto E não quero Porque eu acho Que vai ser muito sofrido Porque fulano teve rejeição Exato Porque fulano fez E não deu certo Aconteceu isso 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 Fulano sofreu demais Existe a indicação Do enxerto Tá Cada caso é único Mas existe hoje em dia A indicação também De um tipo De implante específico Que não é necessário Enxerto mais A recuperação É muito mais rápida A chance da carga imediata É uma realidade Muito grande Ali também E consegue reabilitar O paciente Que as vezes acha Que não tem solução mais Mas ô Fernando Você tá falando De tecnologias Técnicas de última geração Na odontologia Exato E aqui a Oralcinha Já está praticando isso? Sim Acho que foi semana Acho que faz umas 3 semanas Faz umas 3 semanas Que a gente fez Uma cirurgia de implante zigomático Lá na clínica Assim como a gente Comentou da outra vez Também A gente tem a possibilidade Da sedação médica E tudo É até uma técnica De implante Pra tranquilizar mais O paciente Até Que é A sedação médica É mais uma indicação também Então médica anestesista Sempre vai estar ali Do ladinho também O paciente não vai estar Vendo nada Pra poder fazer isso Então sim A Oralcinha já tem Toda essa técnica Que é uma coisa que eu falo A gente não pode parar De estudar nunca né Independentemente da área Eu falo Mas a área da saúde Principalmente também O Fernando Agora pra quem não tem mais nada Não tem mais dente Não tem nem dente em cima Nem embaixo Da banguela total Também não tem dentadura Tem jeito? Existe E é o que mais acontece Sabia? Tem muita gente Que não se acostuma Com uma dentadura Porque pensa É um negócio Que vai estar ali No céu da boca A parte de baixo A gente já falou aqui Que é difícil Às vezes dela parar A língua fica ali Movimentando Então tem muita gente Que às vezes chega lá No consultório e fala Ah deve que faz uns oito anos Que eu desisti da dentadura Joguei fora E não estou usando mais nada É uma possibilidade? É E aí é mais um caso ainda Que a gente faz A indicação do implante Por quê? Adianta a gente Fazer uma outra Dentadura pro paciente Se ele já falou Que ele não consegue usar Mais uma que está em casa Não adianta a gente Fazer o paciente Fazer uma dentadura Que ele não vai acostumar Já faz anos Que ele não está usando nada ali Ou Bom Já estão pedindo aqui O seu telefone É A gente tem tanto Telefone fixo Como WhatsApp Acredito Antes de você falar Ela diz assim Deve ser bem doloroso É E pergunta se você Também faz dentadura Faz? Faz 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 É Eu falo Tudo é uma questão Da gente analisar E explicar pro paciente Lá na clínica Eu sei que tem muita gente Que adia Por conta de medo Medo de doer Medo de valores Também Tudo isso Tudo é uma questão De planejar A gente ver o caso Exatamente do paciente Pra gente fazer um planejamento Da realidade Dele Tá Em questão de ser dolorido Eu falo Isso é muito individual Não adianta Em relação A área da saúde Eu simplesmente Sentar aqui Prometer pra todo mundo Não vai sentir nada Por quê? Não deixa de ser uma mini cirurgia Ali Só que com o planejamento certo A técnica correta As medicações E o repouso adequado A maioria dos pacientes Não sente nada Essa paciente nossa Que fez o implante zigomático Por exemplo Que em teoria É o implante Mais longo Todo mundo às vezes Pensa que é uma cirurgia Mais invasiva A gente perguntou pra ela Depois E aí? Como foi o desconforto? Sentiu dor? Zero Ela falou assim Zero dor O que foi mais chato É o ponto Que às vezes fica ali Incomodando a língua Só isso Mas em quanto tempo Depois de feito o implante A pessoa volta ao normal? Mais ou menos? Eu falo que eu sempre gosto De recomendar pelo menos Uns dois, três dias de repouso Tá? Aí varia muito Então sim Se foram Se foi a parte superior A parte de cima E a parte de baixo Junto Aí um pouquinho mais Vai às vezes uns quatro Diazinhos aí De molho em casa De molho em casa Não é que vai ter que ficar de cama A gente pede pra evitar O esforço físico O calor excessivo Então principalmente Se você trabalha Perto de uma fonte de calor Seja no sol Seja um fogão Um fogão a lenha Ou abaixando E levantando a cabeça Tendo que pegar muito peso Aí sim Principalmente A gente vai pedir Que você fique em casa Mas assim Ah não Meu trabalho é mais Eu fico mais quietinho Atrás de uma mesa Eu não tenho tanto Esforço físico ali No segundo dia Eu tô sentindo nada de dor Posso voltar a trabalhar? Pode Mas e o restabelecimento Da mastigação Normal Quando é que pode comer? Aí da mastigação Vai muito da questão De dolorido Pra cada um Se foi carga imediata Ou seja Se o paciente Ele já vai ficar Com uma provisória Parafusada E no máximo Mais ou menos Uma semaninha O paciente já vai estar Com o acidente parafusado Então essa mastigação A gente recomenda Que não sejam Coisas muito duras Inicialmente Porque tá no processo De cicatrização Mas a alimentação Já é gradativa Não vai precisar Ficar comendo sopa E caldo O resto do tempo Não Então quebrar noz Com a boca Ou tirar a tampa De cerveja Exato Porque tem gente Que acha que o implante É super herói Então eu vou querer Abrir minha cerveja No dente Eu vou querer Quebrar a castanha Aqui chupar cana Eu falo calma Momento da provisória Ainda espera um pouquinho Se alimenta ali De coisas mais macias Sentiu que uma carne Tá muito dura Pica ela um pouquinho Menor Depois que passar Todo o tempo Da cicatrização Aí tá liberado Ela insiste aqui E o telefone E o telefone E o telefone Ó a gente tem O telefone fixo Lá na clínica 2143 9161 Mas eu acredito Que o whatsapp Facilite pra maioria Das pessoas Seja ligação Seja mensagem Então o whatsapp É o 3599872 7060 Então 99872 7060 Podem mandar mensagem Podem ligar Nas redes sociais Também Instagram Facebook Oralcinha Implante Itajubá Tem vários vídeos Depoimentos Alguns vídeos Explicativos E a Oralcinha Fica onde? Rua Deputada Aureliano Chaves 173 Bem na esquina Com a BPS Em frente ao Ministério Público Não tem erro O telefone 99872 7060 7060 Ele é o que? DDD 35 35 Então maravilha Fernanda Foi ótimo conversar Com você Dar mais esse esclarecimento Sobre esse tabu Que existe Em relação ao implante E obrigado Até breve Até breve Muito obrigada Conversei aqui com a psicóloga do Sorriso Doutora Fernanda Antunes Da Oralcinha Participando do nosso programa Nas ondas da Panorama Doutora Fernanda Antunes O protagonista Doutora Fernanda Antunes Doutora Fernanda Antunes Doutora Fernanda Antunes A CIDADE NO BRASIL